Boa tarde, meu nome é Moacir Antônio Esquivali, eu sou aqui de Birigui, eu estou aqui no alto dos Tuvales, na placa Zil, solicite sua placa Mercosul, eu como polícia militar, essa placa eu me aposentei em 2013, então isso aí eu tenho que aprender, eu tenho que qualquer hora procurar ir lá na companhia, no batalhão, no quartel Irasatub e aprender como é que funciona, eu posso até ter alguma orientação aqui pelo meu amigo, Jonatas, como é que vai você Jonatas? Bom mesmo, Jonatas, você vai falar para mim como é que funciona esse negócio de placa sul, né? Placas Mercosul. Placas Mercosul. Placa Mercosul, você foi implantada a partir de 2020, que é a transição das placas cinza para... Como eu aposentei em 2013, eu não sei nada, então você tem que me ensinar. Não, mas daí a gente está aí para orientar. Placas Mercosul, agora elas têm uma mudança, né? No segundo número entra uma letra, as placas antigas eram três letras e quatro números, placa Mercosul agora são quatro letras e três números. Então essa é a alteração que tem na placa Mercosul. você pode me passar assim, bem breve assim, a respeito de alguma letra que representa a letra, cada letra, os números não é normal, né? As letras são uma sequência do alfabeto, 0 vira A, 1 vira B e aí... Fui eu que passei essa ideia. Fui eu que passei essa ideia, aí dá 26, né? De A a Z dá 26. Então você coloca lá... Moacir, você coloca o número das letras, você soba lá o valor. Fui eu que mandei esse negócio aí para a Secretaria da Educação de Birigui, na época aí, mas... Ah, eu estou nessa vida faz 30 anos de ideia barra revelações, mais de 100 mil ideias multiplicativas, com mais de 5 mil vídeos e até hoje eu não tenho retorno nenhum, mas essas ideias a gente manda e depois acontece, né? Você vê aí, serviu para esse negócio, placa Mercosul. Então, ela vai da numeração de 0 até o 9, então vai da letra do A até o J... Que nem, por exemplo, a letra B representa o quê? Número 1. A letra C, número 3. E aí os números. Mas como faz assim, para falar assim, essa placa é de São Paulo? Não tem como, assim, apenas dentro do QR Code, que agora todas as placas Mercosul, tanto dianteira quanto... Então, chega um cara aí que é do Paraná, está lá, a placa Mercosul, não dá para mim saber nada. Só a hora que for puxar pela... Com o documento ou lendo Mercosul... Pelo CAD, pelo POPOM... Entendi. Com o policial, você sabe que funciona. É, essa parte a gente... Mas já não sei mais nada, viu? 2013, já estou 10 anos aposentado. Já perdi tudo, Jonathan. Já não sei mais nada com nada. Só se eu for convidado para trabalhar numa novela, amanhã ou depois, eu vou fazer papel de policial, mas eu vou ter que aprender um pouquinho, para poder enganar um pouco. Jonathan, o que você tem para falar mais? Cara, aqui a gente trabalha com todos os tipos de placa, né? Tanto a Padrão, né? Quanto a Aluguel, né? Que é a Barabé e... Que é a Biriguiar e a Saturba junto, né? A gente tem a empresa tanto em Birigui quanto em Aracatuba. A gente já tem a região de Aracatuba quanto a região de Birigui. Tá certo. Jonathan, um abraço, um prazer em conhecê-lo. Tudo de bom para você. Sucesso aí, que Deus abençoe. Ah, dá. Se precisar, só dá uma boa para nós aí. Aí, pessoal. Ô, Jonathan, é Alto do Silvares, nome da rua? Helena Paludeto Iori, 86. Ok. Próximo, ocupa tempo. Ao posto do caçudinho, posto do avião. Muito bom. Passa fechado. Muito bom. Aí eu vou chegar em casa depois, eu vou escolher uma boa música para colocar junto. E parabéns. Né? Birigui sempre conquistando alguma coisa a mais. Sucesso. Tchau. 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 Tchau, tchau.